Shopping Tudo aqui na Odonto Company, parte média. Um único lugar para você cuidar da sua saúde bucal e médica. A doutora Malena tem um recado para você. Olá, eu sou a doutora Malena. Estou aqui para convidar vocês para conhecer a Odonto Company da cidade operária. A Odonto Company é uma rede aprovada em todo o Brasil e possui quase 400 unidades já instaladas. Aqui realizamos todos os tipos de tratamento dentário. Implante, prótese, clareamento, aparelho ortodôntico, extração, canal. Tudo com qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Se você deseja transformar seu sorriso em qualidade de vida, procure nossos profissionais especializados que estão esperando por vocês. E na parte média você conta com o seu médico particular e muitas especialidades. Anota aí o endereço aqui na Avenida 213, em cima das lojas americanas, na cidade operária. Telefone 3304-2870. Ligue e agende a sua consulta. Odonto Company e parte média esperamos por você. Vem! 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 Vem!